Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia Firmeza total, vamos começar hoje com uma motinha que nós nunca andamos Já andei nela, mas nunca gravei Então hoje vamos gravar Ela tá usando uma ponteira Akrapovic Que nós fizemos adaptation nela E ficou bem legal Então essa daqui é uma CVX 250 Ela é carenada Da hora, da hora, da hora, hein Ó É, meu brother Oxe, anda bem, tio Vai Porra, legal a motinha, hein, tio É, mano Então é isso aí Bom dia, Boni Estaremos em Botucatu, sexta, sábado e domingo Remapeando escapamentos Que você quiser alguma coisa especial Essa aqui, vamos lá Vai, desculpa aí Agora sim É, filhão Lembrando, a ponteira é uma Akrapovic que o cliente nos trouxe Tiremos apenas um link Ó, vai embora, filho Que tem freio É, freio abre, hein Então é uma entrada aí para as carenadas maiores Se você estiver na disposição de adquirir uma, né, meu É, o motinho vai bem, filhão Opa É, motinho é espertinho, titio Vamos lá de primeira de novo Opa Dá calma aí, meu Aí sim, hein Raspar o joelhinho no chão? Não Quem sabe a pedaleira É, você vê A moto não tem aquele motor que nós estamos acostumados Mas assusta, né, tio Não pode fazer aqui a conversão? Pode Pode sim, opa Ah, anda pra cacete, vai Tá bem, mano O final foi 173 Ó Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado A motinha da hora Bonitinha Isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo